Vamos lá com o Fernando Brito. Brito, primeira coisa, como é que você está? Saudade de você. Como é que foi esse período aí? Você sabe que nesse período que você ficou aí também se recuperando e tal, eu fui hackeado, acabaram com o meu canal. Não sei se você nem está sabendo disso aí, né? Eu passei também por maus bocados. Mas está tudo bem também agora comigo, né? Não, olha, Roponjo, eu completei 65 anos e eu não podia deixar de começar esse retorno aqui em primeiro lugar, agradecendo todos os que, com todas as minhas limitações, sentiram a minha falta, todos os que me apoiaram nesse processo, amigos, conhecidos, leitores do blog, um mar de gente que me possibilitou, inclusive, entre outras coisas, sobreviver a esse período materialmente, porque, além disso, foi um período também de muita agonia, que só recentemente começou a melhorar de uma maneira tão inexplicável quanto apareceu. Depois de um ano e dois meses, eu ainda não tenho um diagnóstico fechado sobre o que eu tive, o que eu tenho, o que eu terei, mas estou tendo o melhor das assistências, graças aos amigos, graças aos médicos do SUS, que estão me tratando, embora eu tenha feito alguns exames na rede privada. O grosso do meu tratamento foi no SUS, como deve ser o tratamento das pessoas, porque, afinal de contas, todos nós somos iguais. E não é possível reproduzir na saúde o que alguns obscurantistas defendem naquele julgamento do STF, do STF, que quase se concluiu ontem, achando que umas pessoas devem ser tratadas de outra maneira e outras devem ser tratadas de uma maneira diferente quando o problema é igual. Então, é esse agradecimento que eu queria fazer e que eu queria também seguir uma máxima que é do meu tempo, já distante do jornalismo, que é jornalista não é notícia. Vamos falar dos fatos, vamos falar do que interessa à nação, vamos falar do que interessa ao cotidiano das pessoas. E eu acho que nós temos uma pauta bastante extensa, além desses dois absurdos que foram tratados ontem, hoje, da eleição ontem, do Nicolas Ferreira e da Carolina de Tônio para as comissões mais importantes, a meu ver, da Câmara dos Deputados, nós temos que tratar também da pesquisa COEST, que foi notícia ontem, e que eu acho que ainda está carecendo de melhores explicações para a oscilação que ela mostrou no apoio e na popularidade do governo e do presidente Lula. Perfeitamente, Fernando Brito aqui conosco, mais uma vez, eu estou super feliz dele estar aqui mais uma vez com a gente, Edson Antunes, Grande Brito, cadê o Miguel Paiva? Por que que está perguntando o Miguel Paiva aqui? O Miguel Paiva não está aparecendo por razões plenásticas, porque o que o Brasil está vivendo hoje é uma caricatura. Está explicado. Pronto, explicou a ausência do Miguel Paiva, que estou com saudade do Miguel Paiva também. a Paula Eduarda Canhadas, Fernando Brito, sou sua fã, saúde e sucesso, querido, mensagens para o Fernando Brito aqui. Estou me comentando. Reencontro. Estou me contentando com a primeira parte, a saúde já, o sucesso já. O sucesso é... O sucesso não precisa. O sucesso é a frase que justifica aquele... O uso daquela palavra latina, vanitas. Ele é... Vanitas. Ele é fugaz. Ele é o... Fugaz. Brito, vamos falar desses dois absurdos, então, e depois falar da pesquisa Quest. O Nicolas Ferreira e a Caroline Detone. faz parte, é que essas figuras são muito extravagantes. Não, ele não é extravagante. Ele é um idiota, ele é um grosseiro, ele é um desrespeitador, ele é um sem-vergonha, e nos idos tempos em que eu me criei, esse rapaz já deveria ter recebido o devido bufetão. Porque era assim que se tratava. O que ele fez vestindo uma peruca para ir debochado de transexuais na Câmara dos Deputados? Olha, é inacreditável, é inacreditável que a Câmara dos Deputados não tenha tomado as providências contra o rompimento do decoro. Aquilo ali é uma casa pública, paga e muito bem paga com dinheiro público. Não é palco para stand-ups de rapazetes evangélicos que não guardam a mínima, a mínima ligação com os preceitos que fizeram uma fé como a cristã durar dois mil anos. Isso tem que ser tratado com a devida dureza. A gente não pode ficar encontrando palavras macias, arredondadas, para chamar esse tipo de molecagem de política de ultradireita. Já que está na moda dizer que a gente não pode citar Hitler, eu duvido. que até um personagem doentinho como aquele se tivesse prestado o papel ridículo e caricato de aparecer de peruca para justificar a perseguição nazista contra os homossexuais. Então, isso aí não é para ser tratado assim, é para ser compreendido. E isso é o mais grave, porque é que o Brasil se tornou um país onde a exposição de personagens como esse recebem leva os apostos na Câmara, na Câmara dos Deputados, a representação da população enquanto gente séria, gente estudiosa, gente dedicada, gente combativa, gente coerente é deixada para trás com 2 mil votos, 1.500 votos, 3 mil votos e não pode representar um conjunto de ideias no legislativo. Isso está errado, esse problema é mais profundo. Ontem, eu estava assistindo, eu não me lembro quem foi, se foi o Gabeira, se foi o César Tralho, acho que foi o Gabeira, na Globo News, dizer que o Brasil está vivendo os males do presidencialismo falido, ah não, foi o Jorge Pontual, lembrei agora, o presidencialismo falido que assola as democracias que remanecem presidencialistas no mundo, como os próprios Estados Unidos, ele usou o exemplo, do Franco. Não é isso. Nós estamos vivendo o problema da destruição dos partidos políticos. O que são os partidos políticos? Com todos os defeitos, os partidos políticos da República de 46 eram muito mais representativos. Você tinha cisões dentro do partido, mas eram cisões de posições políticas, a própria UDN, que era o partido que representava a direita, ela tinha alguns extremistas, etc e tal, mas ela, essencialmente, era um partido preso, até a aproximação do golpe de 64, às práticas democráticas. Então, acho que isso, Pony, acho que isso é o mais grave, o fenômeno que está acontecendo no Brasil e também no mundo, da ascensão desse tipo de posicionamento político e que, eu lamento dizer, de vez em quando também atinge a esquerda quando a gente se comporta como se fosse uma torcida organizada. Porque essa selvageria que a gente vê nos estádios de futebol, ela também extravasa para a política. A minha razão, a minha torcida, o meu time, passa a ser uma razão absoluta para a destruição do que eu considero, não apenas o adversário, mas considero o inimigo que como inimigo tem que ser exterminado. Está aí o Fernando Brito dando essa letra importante para todos nós aqui. Eu estou verificando aqui quem venceu as comissões, ali são muitas comissões, eu estou colocando tudo aqui no rodapé para vocês conferirem. Pony, Pony, me perdoe, entendeu? Como deputado medíocre, um deputado medíocre, um deputado insuficiente, um deputado incapaz ter ido para alguma comissão. Isso é irrelevante, a gente já teve isso milhares de vezes na história do Brasil. O problema dessas coisas é o simbólico. E você ilustrou muito bem quando colocou a foto dos dois segurando fuzis. Sim. E isso é o mais importante. A mulher que vai cuidar de definir a legalidade, a constitucionalidade dos projetos de lei no Brasil, acha bonito exibir-se com uma arma de repetição, uma arma de guerra nas mãos. O molecote, molecote que vai presidir a comissão de educação, a questão mais importante na vida brasileira, acha bonitinho e engraçado segurar o fuzil e exibir-se com o fuzil. E eles não estão numa cerimônia militar, não estão verificando o armamento, lá das forças. Não. Eles estão posando como posam os traficantes de droga com o fuzil na mão para intimidar, para fazer as pessoas sentirem medo deles. É pose de traficante, está aí, muito bom. É preciso que a gente aprenda que só põe medo, só se põe medo em quem sente medo. Esse rapaz, olha, não tem coisa da qual eu sinto mais saudade do que a minha juventude. Só não sinto mais saudade porque, felizmente, os amigos da minha juventude, ontem eu tive vários deles aqui, estão me ajudando muito nesse processo de recuperação, e os amigos de juventude, amigos da faculdade que está completando agora 47 anos que eu entrei no ano do ano de 2000, perdão, no ano de 1977. Então, eu não tenho uma coisa que eu sinta mais saudade da juventude, das caras jovens, etc. Mas a gente, assim como o Ulisses disse, que tem que ficar velho sem virar velhado, entendeu? Não pode ser jovem e ser moleque. Porque esse cara é um moleque e é assim que ele tem que ser tratado. Estou à disposição para o processo que o Nicolás Ferreira queira me mover, mas ele é o que é, um moleque. Está aí o Nicolás Ferreira, um moleque. Bom, o Fernando Brito, deixa eu só complementar a informação de todos os, acho que são mais de 30 comissões. O doutor Francisco do PT do Piauí ficou com a Comissão da Saúde, que tem aí um orçamento de 4 bilhões e meio. Tem a Comissão de Esporte que ficou com Antônio Carlos Rodrigues. Quer dizer, nenhum chamou atenção como essas duas criaturas que, como bem disse aqui, o Fernando Brito posam como traficantes, expondo as suas armas para intimidar. Brito, vamos falar da pesquisa Quest que foi divulgada ontem? Sabe uma coisa? Duas coisas que me impressionaram nessa pesquisa. Ela foi feita no dia 26 e 27 de fevereiro, portanto, já há mais de 10 dias, há 10 dias atrás. Quer dizer, como é que ele faz uma pesquisa, deixa passar 10 dias e publica a pesquisa? Do jeito que as coisas estão vertiginosas? E a outra coisa é que a própria Quest atestou um dado de que o Brasil passou a apoiar mais a Palestina depois das declarações do Lula e ontem eu vi o Felipe Nunes dizendo que a declaração do Lula é responsável pela queda na popularidade do presidente Lula, da aprovação do Lula. Eu ouvi também, eu ouvi essa entrevista do Quest, se eu não me engano, a Globo News e me chamou a atenção em todas as análises que eu ouvi, o ponto, foi a falta de consideração sobre um aspecto que para mim é um dos mais importantes ao lado da questão israelo-palestina ao lado da questão que também foi abordada da alta da inflação de alimentos típica dos verões e tal, que foi muito forte, foi muito forte, eu mesmo tendo que ter interrompido a minha vida de ir no mercado fazer compras e tal, eu fiquei sabendo, então nós tivemos, por exemplo, casos como de tomate ou da banana e tal, que tiveram elevações muito grandes do preço, que tem muita repercussão na parcela maior e mais pobre da população brasileira, mas me faltou para mim a observação de um fato, é que nos últimos meses voltou a ter uma primazia e quase absoluta no noticiário, sobretudo a partir da fuga dos dois detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Segurança Máxima, a questão da Segurança Pública e da Violência, que frequentemente é explorada pela direita como se houvesse uma cumplicidade do governo Lula e da esquerda em geral com a bandidagem em nome da questão dos direitos humanos. Eu acho que isso também pode ter influído em alguma oscilação que, assim como você, não posso atestar a exatidão, mas a gente sabe que se é duvidoso que tenha havido uma queda muito expressiva e rápida da popularidade da simpatia pelo governo em Porto Lula, também nós sabemos que não há uma euforia, não há um clima de aprovação crescente e veloz do governo. Então acho que essa questão pode ter interferido e veja, embora a mídia não esteja assumindo claramente as posições de defesa do golpismo e do pessoal que se manifestou favorável à interrupção do processo democrático se manifestou em uma expressão indevida. O pessoal que atentou contra a continuidade do sistema democrático eu acho que nessa questão da violência ela não perdoa. Ela não perdoa e ela indiretamente atribui a esse governo as mazelas que nós já vivemos há décadas desde que começamos a praticar a ideia do guerra às drogas do bandido bom ao bandido morto. Ontem quando eu vi o Toffoli se manifestar praticamente lançando o fogo do inferno todos aqueles que já foram usuários de droga e eu não sou me deu a vontade de perguntar assim o senhor mandaria encarcerar metade dos seus colegas de faculdade de direito porque é metade uma universidade a metade já experimentou eventualmente usou quem foi o presidente americano foi o Clinton que fumou e não tragou não sei se foi o Obama que falou isso foi o Clinton Obama ou o Clinton então o que nós vamos fazer vamos tratar essa pessoa como se fosse um traficante de drogas encarcerar quatro anos numa das penitenciárias super lotadas abarrotadas de gente que tem no Brasil claro que não isso nunca funcionou isso nunca funcionou então hipocrisia mas não é disso que nós estamos falando nós estamos falando do efeito disso sobre o governo sobre o governo o efeito disso sobre o governo pra mim ele está subavaliado e nós tivemos também nesse período a mudança do ministro da justiça do Flávio Dino pro respeitabilíssimo Ricardo Lewandowski que malgrado essa sua qualidade como ser humano como jurista como homem operador do direito ele é alguém muito menos combativo ele bate muito menos bumbo eu tenho certeza que se a gestão ainda fosse de Flávio Dino essa questão da fuga dos detentos do Mossoró estaria sendo tratado pelo menos do ponto de vista da comunicação de uma maneira diferente da que está sendo tratada agora ele estaria no mato lá com o facão atrás dos eu já acho aí um pouco de exagero entendeu um pouco de exagero eu acho que isso aí é comportamento do dirigente público do funcionário público que como não tem respostas a dar fica fazendo exatamente como fez o Nicolas Ferreira e fez a Carolina e o Tônei exibição de um suposto poder de uma suposta força uma imagem dessas de segurar fuzil embora eu acho que o Capelli não fosse chegar a esse grau de exibicionismo agora uma coisa que eu pensei o Capelli ele acha que foi muito bem na questão do 8 de janeiro e que para vocês terem ideia de como o tempo passa foi da geração que sucedeu a minha no movimento estudantil dos anos 70 o Capelli foi do PCdoB né ele foi foi da Uni foi da Uni o Brito eu fiquei me perguntando o seguinte parece que está prestes a ver uma mini reforma ministerial ou uma reforma ministerial se essa avaliação se a gente também não tem que estender um pouco melhor isso para o ministério do presidente Lula como é que você acha que está o ministério do presidente Lula você acha que vai ter uma reforma você acha que é importante ter uma reforma forte aí nas próximas semanas onde a política eu acho que a frase é do JK não tenho certeza acho que eu li no livro de Cláudio Bojunga aliás é o título do livro do Cláudio Bojunga política é a arte do possível nós temos um governo que infelizmente foi eleito com menos de 30% de base parlamentar então o ministério vai refletir isso querer que o ministério seja a melhor das seleções do país quando na verdade ele tem que ser a seleção que possibilite a governabilidade do país é utópico e como toda coisa utópica como quase toda coisa utópica algumas utopias são necessárias quase toda está fadada a fracasso está fadada a fracasso vai ser o terceiro personagem da mesa do Marcelo Soa vai ser apenas o do workshop entendeu então eu acho que não é assim que se julga o governo é julgado pelo grau de prosperidade econômico social que ele consegue induzir o país eu acho que nós estamos tendo um bom desempenho em matéria de política econômica mas um desempenho limitado a um bom que é apenas menos mal imagina o que contém o que é refreado a economia brasileira quando você tem por exemplo uma taxa de juros de 11,25 como a gente tem ainda agora quem vai investir quem vai obter no investimento produtivo na fabricação na construção até mesmo na agricultura os 11,25% de lucro limpo e sem risco que a taxa de juros brasileira tem então nós estamos com o nosso potencial de investimento estamos com ele refreado como um cavalo que tem o freio nos dentes que tenta escapar daquela compressão mas que não consegue porque é demais para ele então eu acho que essa é a métrica que vai importar na hora de avaliar o governo as pessoas acham que é o evangélico que é a percepção do combate à criminalidade e tudo isso influi influi muito fortemente nós podíamos passar aqui um programa inteiro comentando como é que transitou o Brasil transitou do país mais católico do mundo do país onde os evangélicos exercem o país a pressão mais eficaz e intensa na política ou o problema na minha opinião onde você me perdoa aqui porque ainda está difícil para mim a própria respiração o problema é que nós estamos presos a um subcrescimento que agora não podemos nem falar uma retração mais já que cessou o processo que veio lá do final do governo Dilma de desaceleração da economia brasileira mas é um subcrescimento que é de um país como o Brasil simplesmente enviável as grandes nações as grandes economias sobretudo aquelas que tem um atraso no seu desenvolvimento social elas não têm outra maneira de se expandir consistentemente que não seja a forte e a veloz foi assim que nós atravessamos os anos 50 taxas de crescimento altíssimos foi assim que nós atravessamos o segundo governo rurico taxas de crescimento altíssimos e é assim que infelizmente nós estamos sendo impedidos de atravessar esse processo de retomada da economia brasileira porque ficamos não só submetidos a um quadro da economia mundial onde os juros são muito altos juros de 5% nos Estados Unidos por exemplo são estratosféricos não só nesse quadro mundial como também num quadro nacional onde nós transformamos em bezerros de ouro os gestores da área financeira do país o banco central é intocável agora estão falando em mais autonomia sem tocar aliás no ponto essencial dessa questão de mais autonomia que é poder de regular o próprio salário dos técnicos e auditores que o banco mantém a seu serviço criando copyright para o Milley uma casta absolutamente incompatível com a vida brasileira num país que já é cheio de castas castas jurídicas castas policiais agora vão ter as castas financeiras num país que paga 3 mil reais 2 mil e poucos reais a um professor pensar em pagar 40, 50, 60 mil reais a um operador de banco central embora ele possa ganhar isso no mercado está aí o mercado se ele quiser é uma ofensa aos sentimentos de igualdade de equidade que um país deve ter na hora de decidir os caminhos da sua própria gestão aí o pessoal está comentando aqui eu coloquei o pix do Fernando Brito na tela pix arroba tijolaco ponto net você ainda está ativo nesse pix aqui para receber o carinho das pessoas meu querido Brito isso é secundário isso é secundário não, mas eu quero trazer aqui porque o pessoal está falando muito olha aqui a Laura Brito muito feliz e ver o Fernando Brito saúde para você Jorge André Willer Condão Fernando Brito é o cara mandando minhas energias positivas para ele pois suas análises e eloquências são de suma importância para nós filhos de Pindorama está aí patriota de verdade Douglas evangelista que bom ver o Brito com os comentários incisivos cortantes na realidade dizendo que deve ser dito em voz alta e vigorosa sentimos tua falta volta logo com o tijolaço na mão Morgana Conde querido já deixei meu like compartilhei sua live é sensacional Maria Noemi Brito devemos ir às ruas no dia 23 de março há polêmicas sobre o tempo de ir para as ruas e qual tema seria mais adequado o que você pode dizer sobre isso meu querido Fernando Brito uma palavra não 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 a gente não joga o jogo do adversário eles estão em processo de mobilização permanente eles estão se valendo de um país e de grupos dentro desse país econômicos e religiosos que perderam completamente a noção de decência é gente que está indo na rua defender se não reedição pelo menos a anistia a um golpe de estado ao rompimento da democracia e última análise a anulação do meu voto do seu voto do nosso telespectador isto é anulação da nossa vontade é o nosso aniquilamento político quem defende um golpe de estado defende o aniquilamento político de todos aqueles que optam por outra força por outra por outra corrente para comandar o país então nós estamos assistindo a um quadro em que uma parcela expressiva e a gente não pode deixar de reconhecer como fez o Lula muito grande da população está indo quase que assumidamente defender que se viole a democracia que se anule que se extingue que se dizime a vontade de cidadãos brasileiros em nome daquilo que eles acreditam que seja correto e que não mostrou na prática durante os anos que teve controle completo do país ser capaz de fazer vitoriosa a nossa 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 oferecimento por justiça por equidade no Brasil ao contrário qual foi a grande obra do governo Bolsonaro pegar um milhão de pessoas e armá-las encher-lhes um arsenal como fez esse coronel reformado do exército que explodiu o prédio lá em São Paulo parou esse assunto cadê o coronel cadê a explicação aliás o coronel desapareceu né pra que que ele tinha aquele paiol dentro de casa ele tinha um paiol dentro de casa mais de 60 armas dezenas de o brito você viu que o exército autorizou traficantes a comprar arma e atualizar armas mais de 5.200 mas é inevitável qualquer coisa que você permita a um milhão de pessoas um milhão de pessoas fazerem vai ter traficantes no meio vai ter bandido no meio e principalmente né vamos convenhamos né embora existam aqueles cidadãos que vivam a ilusão de que ter um trabuco dentro de casa vai torná-los invulneráveis né quem anda atrás de 60 armas inclusive armas de guerra boa coisa não quer boa coisa não quer né até porque eu desconheço a não ser que os nossos bolsonaristas sejam igual chiva quem tem a mão suficiente pra armar pra segurar tanto armamento de uma vez só Ô Brito você diante desse quadro o que a gente vê é que o STF e as autoridades de maneira geral não estão recuando não estão aceitando a intimidação do pedido de anistia dessa coisa do Bolsonaro levar as pessoas pra Paulista e tudo mais como é que você acha que tá os depoimentos dos generais por exemplo o Freire Gomes ganhou muito destaque nesses últimos dias aí e praticamente encerrou as chances a gente ainda não sabe o que eles contêm entendeu porque o que vai dar verossimilhança a esses relatos é exatamente o detalhamento o quando o quem o como todas essas essas respostas que a gente tenta dar no texto jornalístico né elas também na investigação policial são essenciais pra compreensão da mecânica delituosa da mecânica do crime primeira coisa que nós temos que superar é a patética defesa do Bolsonaro dizendo que olha né se a gente não tentou na prática né não houve golpe fora o golpe que se tenta na prática das duas um ou ele vai ser a nova lei porque vitorioso ou ele vai ser o resultado vai ser o provocador de uma chacina porque como disse aliás também de novo com razão o Bolsonaro né depois da eleição certamente iria correr sangue da tentativa de anulação do mandato legitimamente conquistado pelo vencedor das eleições então acho que essa questão né ela 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 meio se autorresponde o que me preocupa mais né e que eu talvez caracterizasse no STF né é que é um dos poucos redutos onde ainda existe uma direita um conservadorismo racional esse é o problema né ninguém vai dizer por exemplo que Alexandre de Moraes é um esquerdista ninguém vai dizer que Alexandre de Moraes é um adicto é um propagandista ou é um defensor do uso de drogas vamos lembrar como alguns mencionaram né que ele alguns anos atrás quando o secretário de segurança pública né apareceu em fotografia de facão na mão cortando plantação de maconha nem que ele seja um lulista nem que Gilmar Mendes seja um esquerdista né o que acontece é que ainda sobrevivem alguns liberais que faltam na direita brasileira desde o processo que levou o Aécio Neves a se tornar o símbolo do PSDB o conservadorismo do brasileiro vem adquirindo esse grau de radicalismo que ainda era contido enquanto eram os tucanos mas quando passou a Bolsonaro perdeu completamente os freios então o nosso problema é o seguinte além da esquerda ter como representação o que normalmente ela teria um terço da Câmara dos Deputados e é geralmente isso que acontece nas eleições o candidato de esquerda tem um terço ele perde completamente aquele miolo que fica entre o seu eleitor e o eleitor da extrema direita que também controla historicamente 30% dos votos então esses 40% que remanescem entre uma força e outra eles se transferiram quase que na totalidade pelo menos na grande maioria eles se transferiram para o polo da extrema direita e é isso que torna a extrema direita tão perigosa veja o que aconteceu lá continua perigosa e vai continuar perigosa vai continuar perigosa porque nós estamos vivendo um processo de irracionalidade nós estamos menos preocupados no que vamos fazer para nossas vidas melhorarem para o nosso país progredir para o nosso grau de justiça social se ampliar e mais preocupados em defender volta ao long shot moinhos de vento deixa eu te fazer uma pergunta pera só um pouquinho que eu acho importante a gente falar sobre isso antes só trazer a Marcia Castilho Salles precisamos ir às ruas para defender nossas pautas a direita está avançando com nossa estagnação Maristela Zancan linda lucidez desse lutador o lutador Fernando Brito esse guerreiro Fernando Brito Brito existe ainda uma expectativa queria saber se você concorda com isso se existe uma expectativa que o Brasil aspas se normalize que você volte a ter uma direita supostamente democrática não não já na lata assim vou usar um chavão vou usar um chavão que hoje em dia é muito usado é o novo normal novo normal o novo normal é anormal no clima ou na política o novo normal é anormal seja pelas catástrofes climáticas seja pelas catástrofes políticas nós viramos a sociedade do exibicionismo nós não temos mais defesa de ideias nós temos defesa de verdades absolutas entendeu então eu quero eu cidadão genérico quero interferir não só da palpite mas interferir nas decisões e na vida negra o show lembrou que amanhã é o dia internacional da mulher e defendeu a ideia de que todos os 365 no caso desse ano 366 dias no ano devam ser dias das mulheres que é absolutamente correto mas veja como é que nós partimos dessa questão que sempre foi historicamente uma questão importante essencial transformadora para uma uma esponulação um espargimento da ideia de que a sociedade é composta e essencialmente composta de grupos de diversas ordens negros parvos homossexuais judeus humanos evangélicos não isso são arrumações que deveriam em tese ser estranhas a política política é um combate de ideias que podem ser de brancos podem ser de negros podem ser de mulheres podem ser de homens mas devem ser sobretudo marcadas por uma uma busca ou uma uma resistência a transformação dos direitos em direitos de todos e a partir daí é que a gente se organiza quando eu era bem jovem e entrei no saí da esquerda ortodoxa e entrei no PDT quando eu usava o povo nós tínhamos todos os tipos desses movimentos existais dentro do partido o negro o gay o movimento das mulheres todos eles existiam dentro de partidos políticos porque eles tinham uma identidade própria mas se identificavam com um conjunto de ideias que era comum a todo o povo e isso não os prejudicava ao contrário os valorizava eu devo lembrar por exemplo que foi do movimento negro do PDT que nós passamos a ter a lei CAO passamos a ter a lei que começou a limitar a discriminação racial nesse país então eu acho que a gente está precisando deixar de ser pequeno as nossas ideias elas não são o que o código penal decide como o exercício arbitrário das próprias razões porque isso é uma transgressão isso é uma violação do direito alheio eu não posso impedir que as pessoas professem ideias professem religiões professem convicções professem entendimento sobre o seu próprio corpo ao contrário eu devo apoiá-las nisso praticar o não é uma decisão minha só eu que decido se sou muçulmano se faço um aborto se concordo com a futura de um aborto ou se eu sou evangélico eu que decido o meu entendimento mas a minha atitude o meu relacionamento com as demais pessoas tem que partir do princípio universal que há 300 anos foi proclamado pelo processo revolucionário quase 300 anos que está expressa na declaração dos direitos humanos todos os homens e mulheres nascem livres e iguais e assim devem ser tratados eu não vejo com otimismo a ideia da política desde que nós passamos a ser a sociedade do espetáculo desde que a política passou a ser um grande big brother onde vale tudo para levar ao paredão e eliminar aquele que poderia deveria ser seu companheiro mas que se torna o seu adversário sobretudo o seu inimigo olha o Brito aí voltando com tudo eu já estou colocando o meu próximo convidado aqui Tarcísio Tadeu seja muito bem-vindo aqui no 11 News olha para quem não conhece deixa eu já apresentar inclusive para o Fernando Brito saber do que nós vamos falar o Tarcísio Tadeu preside a associação Heinrich Plage dos trabalhadores presos e perseguidos pela ditadura militar vai ser um papo muito bacana e a gente vai lembrar um pouco desse momento aí nessas proximidades dos 60 anos do golpe de 64 Tarcísio bem-vindo querido aqui no 11 News obrigado viu por nos atender está me ouvindo bem aí? está tudo bem? te ouvindo bem? está chegando a minha voz hein? opa chegou bem também saudar aqui o Fernando Brito e o Conde estava assistindo um pouco aqui a exposição do Brito vi que nós temos muitas coisas em comuns aí Brito percebe? um abraço minha saudação aí e ao Conde sobretudo sobre tudo Tadeu o fato da gente ter visto que o Conde não viu o que foram aqueles aqueles dias meses e anos depois de 64 em matéria de repressão em matéria de violência eu me lembro sem querer parecer mais velho do que eu sou eu era muri eu tinha 6 anos de idade 5 anos e pouco de idade e eu me lembro perfeitamente do dia 1º de abril de 64 porque foi a primeira e única vez que eu apanhei o meu pai morreu aliás no final do ano passado já 90 anos de idade porque ele saiu a gente morava numa ruazinha no Meia ele saiu quando eu vi o noticiário no rádio ele saiu assustado e largou a porta da casa e depois o portão do prédio aberto e eu fui atrás com uma criança correndo e ele foi se deslocando em direção à rua Dias da Cruz que era a principal rua do bairro que era a qual essa rua que eu morava era transversal em frente a um lugar que depois teve uma loja da México e estavam passando tante e ele se voltou para retornar à casa e me viu e o transtorno dele foi tão grande que ele me deu um repelão uma bufetada eu me lembro da cena foi um dia terrível depois da chegada do tio Emir lá em casa o companheiro Emir Ahmed que foi foi vereador aqui no Rio de Janeiro e um grande combatente das causas democráticas que foi se ocultar lá em casa durante alguns dias isso foi uma violência que a gente não consegue imaginar hoje que a gente não consegue ter ideia hoje deixa eu vou seguir aqui invadindo o seu horário aqui é um prazer te ouvir semana que vem estamos juntos de novo obrigado sempre pela generosidade pela contundência e já vou desejar um bom fim de semana para você não vai abusar de nada deixa eu já aproveitar e dar um recado para o Brito claro terça-feira quarta-feira nós estaremos aí na Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro 60 anos do comício de 13 de março acabei de rebarbar a convocação do nosso amigo Marcelo Aulio que me chamou para dar presente e aproveitar Tadeu para dizer o seguinte não o comício de 13 de maio não foi um erro não foi uma provocação foi uma consequência do processo histórico que o Brasil estava vivendo porque a gente não pode fazer política pelo conveniente pelo que a gente acha que vai ser um paparico dos nossos adversários nós temos que fazer política pela afirmação das nossas forças que pode ou não ser a rua eu queria só deixar uma resposta para aquela companheira que fez a observação eu queria lembrar que em 2013 muitos companheiros se confundiram achando porque aquelas famosas jornadas de junho eram boa que aquilo se confundia com o movimento progressista com o movimento pelas liberdades quando era o embrião do que nós estamos vivendo e vivemos até o 8 de janeiro foi ali na jornada de junho que nasceu o embrião do fascismo que viria a dominar o nosso país Tadeu desculpa a invasão do horário muito obrigado não desculpa não do Tadeu ele fez de propósito aqui e aos espectadores eu queria de novo agradecer a solidariedade o apoio que todos me deram que me permitiram talvez atravessar por alguns alguns quilômetros a mais esse vale frequentemente sombrio que a gente tem que atravessar na nossa existência valeu Grito valeu Grito um abraço